Olá, meu nome é João Marcelo, eu estou aqui no quadro A Quem Honra a Honra do programa Sempre Feliz. Eu vou homenagear uma grande amiga, Rosângela. Eu a conheci no Seminário Teológico Carisma no ano de 2011, no dia do meu aniversário. Ali no seminário funciona o mapa de assento, onde eles organizam onde a pessoa vai sentar. E eu tive a grata surpresa, a grande alegria, o grande presente de ter a Rosângela sentando ao meu lado. Ela é uma pessoa muito especial para mim, pelo seu jeito tão simples, humilde, carinhoso, atencioso. E ela é muito, muito, muito mais do que uma amiga, ela é uma grande irmã para mim. E o mínimo que eu posso fazer para ela hoje é entregar essa medalha do programa Sempre Feliz, do quadro A Quem Honra a Honra, como uma forma de simbolizar, de selar essa grande amizade que Deus nos proporcionou. Rosângela, será que você pode vir aqui um instante? Bem pessoal, essa é a Rosângela, a pessoa para quem eu vou fazer uma homenagem hoje. Rosângela, a gente está participando do quadro A Quem Honra a Honra, do programa Sempre Feliz. Não, você é uma pessoa muito especial para mim e é o mínimo que eu posso fazer para dizer o quanto eu te amo em Cristo. Você é uma pessoa que realmente ultrapassa o limite da bondade, da simplicidade. Você é muito mais que uma amiga, realmente é uma irmã para mim. Então, eu creio que a nossa amizade é para sempre, é algo eterno, eu estou aqui tremendo. E você sabe que é o meu presente de Deus mesmo, que nós conhecemos no dia do meu aniversário, em 2011. E eu nunca esqueço disso. E realmente, eu creio que a gratidão é uma forma muito importante. É algo que a gente deve sentir pelas pessoas, principalmente no mundo de hoje, tão egoísta. Então, eu quero te entregar essa medalha. Te agradeço sempre, porque tudo que eu posso falar, fazer por você, já é gratidão que você faz por mim, pelo que você é, por olhar para você e ver Jesus Cristo, por olhar para você e ver uma pessoa tão sincera, tão respeitável, tão respeitosa, tão amiga, tão fiel. Então, o que você faz hoje, eu tenho que fazer muito, muito mais. Mas agora eu estou com uma dívida muito maior. Gostaria de ler um versículo para você. Provérbios 18, 24. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. E você se encaixa nesse versículo. Então, que seja um marco na nossa amizade, um símbolo para a nossa amizade. E tenho um carinho muito especial por você e por toda a sua família. E que Deus abençoe a nossa amizade daqui para frente, se fortaleça cada vez mais e mais. Vai ser difícil, porque já é muito forte. Tá bom? Você é muito especial para mim. Como eu já, é a nossa forma de tratamento, você é o meu bem precioso. Meu tesouro mais valioso que o ouro. É muito legal. Obrigado.